Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae pra você. Olá, boa tarde. Está começando mais um programa cotidiano na sua TV Tropical, Record TV. O programa de hoje está bem especial. A gente vai falar sobre saúde, entretenimento, alimentação. Tem muita coisa legal que eu preparei especialmente pra vocês. Então não saia daí que o programa cotidiano está começando agora. Imagine fazer as unhas e o cabelo em menos de 40 minutos. É isso que um salão aqui de Natal tem feito para chamar a clientela e principalmente aquelas mulheres que não têm tempo devido à correria do dia a dia. Confere a matéria que eu fiz, eu mesma experimentei e olha, realmente o serviço é muito bom. Olha, a gente sabe que na rotina atarefada não é todo mundo que tem tempo pra fazer e cumprir seus afazeres. E é por isso que o salão daqui de Natal resolveu inovar. Juliana, conta pra gente como é que funcionam esses serviços aqui, que é tudo de uma vez só. Em 40 minutos a mulher sai com unha feita, cabelo pronto, tudo pronto. Sai com tudo pronto. A gente buscou concentrar em um único local a maior necessidade de uma mulher no dia a dia, né? Está pronta em 40 minutos. Hoje em dia ninguém tem mais tempo de perder, de esperar horas em salão. Então aqui a cliente chega e consegue agendar um serviço de cabelo, uma escova, uma manicure, um pedicure ao mesmo tempo. Então a nossa proposta é em 40 minutos a cliente sair pronta, linda, pra continuar as tarefas do dia. Comecei a observar que isso estava sendo uma tendência, na verdade, né? E também pela necessidade pessoal de não ter tempo. Eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa também pra cuidar, tenho o meu trabalho. E nunca tinha tempo de fazer, ou escolhia fazer um pé, ou escolhia fazer uma mão, ou escolhia uma escova, porque os salões nunca tinham a hora ao mesmo tempo. Então foi me dada a oportunidade de abrir um negócio. E nesse negócio eu busquei colocar a minha necessidade pessoal, entendeu? Então eu busquei, conversando também com alguns clientes, sentindo a necessidade do mercado, resolvi abrir em um espaço tudo que atendesse a demanda, que era justamente a necessidade de fazer tudo em um mesmo local. E aí o que as mulheres falam pra você? Elas realmente têm gostado desse serviço? Elas não acreditam. Elas, meu Deus, eu fiquei pronta realmente em 40 minutos, às vezes até um pouquinho antes. Elas ficam maravilhadas com a ideia e saem, graças a Deus, muito felizes e satisfeitas. E ainda dão um cartão presente pras outras irem conhecer também. Então é o que a gente realmente precisa e o que a gente gosta de fazer. São serviços express, tá? Então assim, o Vita trabalha com a parte de escova, nutrição, serviços de pedicure e manicure. E aí a gente trabalha com parcerias com outros colaboradores também, que trabalham com os outros serviços de coloração, de mecha, mas o Vita trabalha com serviços express. Serviço concluído, contém no relógio menos de 40 minutos, unhas prontas, cabelo pronto, tudo pronto. Já posso voltar a trabalhar e claro, com tudo lindo. Eu super indico esse trabalho maravilhoso, as meninas são super competentes, tem você também. Confira agora a programação do Sebrae para esse mês de novembro. O Empretec está chegando para preparar os empreendedores para os desafios do mercado. Ao longo de todo o mês, o Sebrae estará realizando as entrevistas e seminário para os interessados em participar do treinamento. A partir de 4 de novembro, o Sebrae estará oferecendo dois grandes cursos para quem está pensando em abrir um negócio. Se você tem dúvidas em como analisar o mercado, elaborar um plano de negócios com base na sua empresa e conquistar os clientes, ambos os cursos irão ensinar como o planejamento é a chave para o sucesso, além de ferramentas e técnicas que possam ajudar o seu negócio na hora de empreender. Do dia 25 a 29 de novembro, os empreendedores aprenderão no curso Sei Tocar Minha Empresa pontos para a gestão de um negócio eficiente e lucrativo voltado para as micro e pequenas empresas. Nas oficinas, será possível compreender a importância do planejamento, como desenvolver a capacidade empreendedora e de negociação, os elementos que envolvem os processos de compra e venda, os princípios básicos de gestão financeira, entre outros pontos essenciais para o crescimento da sua empresa. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já.